Música Salve, salve rapaziada, stream online, como vocês estão, pô? Salve, caio, stream online, vai ser o Spring, pô? Eita porra, cuzão O bagulho tá doido, eu tô doido Eita porra, cuzão Aí o bagulho tá louco Faz o L E aí, loud Tô convocando vocês, hein? Cadê vocês? Chega com o contrato Salve, todo mundo sonhou com isso, aconteceu Salve, bruxão, cê beira Salve, salve, rapaziada Agora os safados aí dos gringos vão se ferrar Porque eu tô online Vocês nem tem um time ainda, mas eu tô conseguindo sentir a mesma coisa Na vez do que o time fala ainda, rapaziada Confio muito no plano, é nóis, pergulho Cê pode esperar aí, que não vai Tá bem, fio, esquece, o bagulho vai ser louco O bagulho vai ficar louco, hein? Esse vídeo aqui, véi, é muito bom, mano Tá amassando demais, véi Mas é o que eu falei, né? A barriga tá encostada na mesa Não tem como perder Pra quem não conhece Agora o mage vai ser brasileiro, tipo Rapaziada, o mage vai ser brasileiro Eu vou trabalhar ao meu máximo Pra trazer pra vocês Vou realizar um sonho Que todo mundo quer COE bloodro a mais Gol, quando fizer A mais É, é, verdade Com certeza É, parece Demanhar o golpe Não dá muito tempo 報導 Vamos em certo É mais Vem no Hum Muitos Vamos Hum Ali Muitos иногда Na Na Muita blocos ao redor, e o Shush está escolhendo, sabe, apenas um target ao mesmo tempo, voltando ao redor, colocando o ace no final. Tem a dobro, tem a dobro. Tem a dobro. Tem a dobro. Ei! Tem Miga, bonito! Ah, que isso? Está de brincadeira esse cara. Ah, um está... Tem um em cima da escada. Ah, tentei fazer com que os caras... Mais um de linhas. Ah, sh... Ai! Ai! O cara vai... Não sei. O cara vai... Tem medo, tem medo, tem medo. Passou L. Nossa! O que? O que? O que? O que? O que? É... Mais... Algumas é semif organized! O que? Fe Verg conditions, Valium? O que? Obamundi uma stereotypeswurfadayscu. Balienza já naite! o possibilidade de um decompeak mas é RPK no opposite side hey now, hey now, ele sees him oh, it goes unchecked but now he can throw himself into the next push, DGT's position, no to Shox 4 kills, bomb dropped 10 seconds left he goes back in, misses with the op shot and that bomb's picked back up he's got the cover of the pillar and Shoxy hot on his heels, locked in does he ace? oh, absolutely vitality, 11 rounds all é, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS, essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO e eu sei que você está cansado de ficar na mochila porque já estamos em 2021 então, chegou a hora de evoluir de verdade, então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps aproveita porque mês que vem o preço vai subir, corre que essa é a última chance, link na descrição o Bit, será que deixar a arma na banana pode ser perigoso, o time pode ter deixado aí uma arma forte pra trás começa a trocação, cai o primeiro cai o segundo, cai o terceiro bombear é nosso deixaram foi logo o Nestor deixar a arma, mas deixaram o guarda então, cai Missuta cai Apex tudo nosso nada deles 11 a 2 todo mundo comendo unha todo mundo cara, eu não sou especialista lá do metaforando pra saber expressões do corpo porém, me parece que a rapaziada aí tá nervosa me parece, eu não sou especialista mas eu posso ver aí, ó movimentos de frustração isso aqui é um curral a B é nossa C4 plantada 3x2 o Trai tá grandão de AW vai tomar, toma ó, toma ó, tá ó, pera ele ó, pera ele ó, pera ele é a despedida dele ó, pera ele humilde 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 olha o Nestor, velho comprometido com o lobby da madrugada, velho digna, velho digna ele merecia aí um The Last Dance, velho de repente virou o The Last Meme um pesadelo um pesadelo francês olha, ele acertou dois tiros ou um eu não sei é 20 de vida quem atirar primeiro ganha quem atirar primeiro ganha não importa se é de Galhar não importa se é de Aká e o Ratão tá tendo que se virar o Nestor e o Trai o Max tá sossegadão ali na maior paz no tapete o DGT embaixo do Kogu mata o primeiro rola trade do Misuta 4x4 o Zayu tá queimado o bicho nossa Molotov se tivesse mais um tique de Molotov o Zayu morria e o Misuta ia ficar muito no vermelho o Nestor erra o tiro entrega o Bomb o Bit tá junto tem Smoke no choque Molotov ele tá chegando a Molotov é ruim ele tá perdido brother que isso Bitão guardou guardou 13x8 tá bem posicionado aí um no Bomb um na areia toma o Trai já mata o choque já coloca a mira ele tá grandão no jogo ele pensa vou pra lá vou pra cá tão falando que tem aqui vai voltando pro Bomb B toma na nuca você também Ratão toma na nuca o Bit já fala tem aqui tem aqui 3x5 valoriza valoriza chegando a C4 tem dois jogadores ainda parado no Bomb A vamos dar o backup aí rapaziada vamos dar o backup aí rapaziada vem a Molotov vem a Heu o Zayu 24x4 de HP tá na piscininha eles sabem que ele tem que estar na piscininha talvez não sei nós sabemos porque tá de raio-x já sabe da posição do Apex cai o Zayu cai o Apex é só o Misuta já sabe que ele tá no BTT 4x1 4x1 a 9c tá comemora porque o 15 é realidade o Apex já pede ali ó o pontinho necessário pra finalizar tem AWP no Trai o DGT já mata o Misuta 5x4 o Trai tá de AW tem 3M4 e 1K o Zayu tá meio cego meio sem vida 30 de HP o Ratão tá vindo eles tão abrindo no Xuxa sem dó o Trai já matou a Apex acabou aqui acabou o DGT tá no Bombe o Max ele tá in-unstorable o DGT mata mais 2 é só o Choques pode comemorar argentininhos brasileirinhos espanholzinhos e uruguaizinhos que dia velho que dia velho que beleza velho a união sinistra entre o CS latino desbanca a fortíssima Vitality e é pra isso velho é pra isso e outro voltas e voltas apostas e apostas arrombando as portas descrevendo uma história calma o tipo no clutch o rush sonho no tipo Elon Musk pra quem duvida fala punk jamais dependa de luck então me deixe acreditar